Fala galera, beleza? Pessoal, vou trazer uma atualização aqui sobre o aquário comunitário plantado. Seguinte pessoal, eu estou meio desanimado com esse aquário, porém o que eu vou fazer aqui? Eu vou, dessa vez eu estou fazendo uma limpeza meio bruta nele, tá? Está suja assim a água, por quê? Porque eu mudei umas plantas de lugar e dei uma mexida na areia, que é bom a gente fazer de vez em quando, porque acumula muito, muito dejeto, muita sujeira aqui no fundo. Então de vez em quando você tem que dar uma chacoalhada, uma mexida na areia para subir esse pó e agora eu vou esperar ele abaixar para eu poder fazer a TPA, tá? Aí eu vou trocando a água parcialmente. Eu não vou fazer uma TPA muito grande agora, tá? Eu vou tirar, sei lá, uns 20, 25% da água do aquário, porque eu não quero perder toda a biologia de uma vez e durante a semana eu vou fazer essa troca parcial de água, tá? Agora não vai dar nem para ver os peixes direito, né? Mas estava bem... Na verdade estava meio que eu, como eu desanimei, estava meio um pouco largado, vamos dizer assim, o aquário, tá? Não estava mal cuidado nada, tá? Porém não estava bonito, não estava gostando. E eu ainda vou querer trocar a fauna dele ainda, tá? Primeiro porque eu acho que não me adaptei muito bem com os peixes que estão aqui, principalmente esses que são amazônicos. A água de casa é muito alcalina e eu consigo deixar no máximo em pH neutro. Então eu queria fazer o que aqui? Não sei se vocês vão concordar comigo, não sei se vocês vão gostar ou não. Eu queria fazer... Eu queria tirar os peixes aqui do aquário, todos, tá? Todos eles. Vou deixar um cascudo, tá? Que eu tenho aqui, que eu trouxe para limpar as algas. E os peixes eu vou devolver para a loja, tá? Lá para o Juninho, da Aquática Aquarismo. Que é onde que eu pego os peixes, tá? Aí ele vai passar para outra pessoa que vai cuidar muito bem deles. Então eu não vou jogar fora os peixes, tá? Como alguém perguntou uma vez o que eu ia fazer com os peixes. Segundo, para eu gerar conteúdo também para vocês, tá? Porque... Eu acho que eu não tenho mais para onde ir aqui, tá? Aí, eis a questão. Eu tiro as plantas ou eu deixo as plantas? Porque as plantas, infelizmente... Se eu deixar sem as plantas, vai ficar mais fácil de controlar o aquário. Porque a iluminação não vai precisar ser tão exigente. Eu não vou precisar ficar com a iluminação muito ligada. Porque acontece... Se eu deixar a iluminação ligada por muito tempo, vai... Vai acabar que as plantas vão se dar bem. Porém, vai proliferar muita alga, tá? E eu não quero isso. Então eu vou ter que controlar certinho para não ter alga. Se eu deixar as plantas. E... Ou eu tiro e fico mais fácil de cuidar do aquário. Mas eu acho bonito com planta, entendeu? Então eu acho que eu vou deixar com planta. Aí vocês deixam a sugestão de vocês aí. Mas aí o que eu estava pensando em fazer? O paraíso, principalmente, é o peixe que eu quero tirar daqui urgente, tá? Que é um peixe bem complicado de lidar. Ele não chega a bater nos outros peixes, tá? Mas ele fica incomodando demais. Então acaba estressando os outros peixes. Então o que eu quero fazer? Quero tirar todos esses peixes, né? E quero que eu comecei a fazer uma engorda aqui. Uma engorda para o lago lá do sítio. E qual que é a intuição? Não só engordar, né? Os peixes. Mas curtir também o crescimento de alguns peixes. Dá para a gente colocar alguns jumbos aqui. E engordar até um certo tamanho. Esse aquário é de 100 litros. Então se eu colocar, sei lá, algum jundiazinho aqui. Dá para me ver ele crescendo. Um pangaços. Até um Oscar. Uma trairinha. Então dá para a gente fazer meio que uma engordazinha. E o ambiente ia ficar legal. Porque tem planta também, né? Então na natureza também tem planta. Então ia ser um esquema legal, diferente. Então é isso. Eu vou... Eu filmei aqui com o aquário como ele está sujo. Depois eu vou dar continuação no vídeo, né? Nesse mesmo vídeo. Vou mostrar para vocês como está o aquário limpo, né? Vou esperar baixar a poeira. Vou fazer a primeira TPA. Aí amanhã ou depois a água clarificar bem. E eu mostro para vocês como está o aquário. Mas de resto é isso. Então essa é a mudança que eu estou querendo fazer no aquário. Além de gerar conteúdo para vocês. É uma coisa que eu quero também. Eu quero ter outra experiência. Como eu não tenho dinheiro para comprar um aquário maior por enquanto. Eu vou fazer com esse aquário mesmo a experiência, tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado da ideia, tá? É uma mudança meio radical, né? Do que é aquário agora, do que era antes. Mas eu acho que já pude trazer bastante conteúdo para vocês sobre ele. E meio que está saturado de vídeos só desse tipo de aquário no canal. Então é isso aí. É só uma explicação, um aviso. E espero que vocês acompanhem, né? Continue acompanhando aí o desenrolar da história. Falou? Então daqui a pouco eu volto com o aquário mais limpinho. Olha aí pessoal, ó. Aquário limpinho depois do TPA. Eu vou fazer o desenrolar da história do TPA. Eu vou fazer o desenrolar da história do TPA. Eu vou fazer aquele esquema que eu queria fazer. Vou separar os peixes. E vou levar lá na loja. Acho que eu não vou filmar levando lá. Porque... Acho que vai dar muito trabalho. Mas... Eu filmo... Qualquer coisa eu filmo entregando lá. Só para... Pessoal que acha que não vai ser isso que vai acontecer. Não sei lá, né? Saber. Então é isso aí pessoal. Me inscreva no canal. Deixa o like. Compartilha com os amigos. E é isso aí. Tamo junto. Forte abraço. Até a próxima. Fui.